Então, de uma maneira bem geral, o treino procede dando inicialmente um peso igual para cada exemplo de treino. Então, você tem, por exemplo, mil exemplos da classe positiva e mil exemplos da classe negativa. Então, o peso de cada um deles seria 1 dividido por 2 mil. Então, a ideia é que nenhum exemplo no início tenha um peso distinto, mas, à medida que a gente vai fazendo as iterações prosseguirem, aí o algoritmo vai dando um peso maior para os exemplos que ele está apresentando dificuldades naquele instante. Pois bem, a cada rodada, então, de Boosting, a gente vai buscar o classificador, aqui trabalhando no contexto de classificação, ou se fosse algum outro problema de aprendizado de máquina, mas a gente vai achar aquele weak learner que tem um desempenho melhor que os outros colegas dele naquela iteração possível. E aí a gente não vai mais usar só o erro, mas sim o erro ponderado. Esse weighted aqui é para dizer que o peso, à medida que as iterações vão mudando, eles vão concentrando o peso, as iterações, o algoritmo em si, vai concentrando o peso nos exemplos mais difíceis. Então, a gente vai assumir aqui uma Decision Stamp, que basicamente é uma regra com base em um limiar e fielse, por exemplo. Se o parâmetro tal é maior que o limiar, então é classe positiva, se não é classe negativa. Então, é como se fosse uma árvore de decisão com um único nó, uma única regra de if e else. Então, é isso que a gente chama de Decision Stamp, a gente já viu isso em discussões anteriores. Então, o Boosting, na sua forma mais geral, pode usar qualquer weak learner, pode ser um perceptron, pode ser um classificador de base, por exemplo. Mas aqui a gente vai assumir o Decision Stamp para o fim de simplificar. Então, depois da gente escolher o classificador mais fraco naquela iteração, isso daqui, apesar de estar resumido em um bullet, só dá um trabalho razoável em termos de custo computacional, porque a gente tem que percorrer, dependendo do conjunto de treinamento, se for grande, a gente tem que percorrer os vários exemplos, buscando quem é esse melhor. Então, isso daqui, computacionalmente, tende a não ser uma tarefa trivial. Mas o fato é, uma vez que nós tenhamos escolhido o vencedor para aquela iteração, nós vamos preparar a distribuição de pesos para a próxima iteração, mudando os pesos, como nós já falamos reiteradamente, concentrando naqueles que estão sendo classificados erradamente pelo processo atual. Ou seja, aqui está dizendo pelo weak learner corrente, mas uma forma mais correta é que é pelo que o classificador total, considerando não só aquele corrente, mas os anteriores. Pois bem, aí no final, quando passam essas rodadas de pulsing, normalmente o próprio usuário diz quantas ele quer, por exemplo, ele quer 10 rodadas, 15 rodadas, então ele vai estar compondo 10 classificadores fracos, ou 15 classificadores fracos, para obter uma classificação mais precisa. O fato é, quando terminar essas rodadas, o classificador final vai ser uma combinação linear desses que foram escolhidos nessas iterações. E aí, não confundo, mas esse peso aqui dos exemplos de treino é diferente desse outro peso. Esse outro peso aqui é o peso que cada classificador vai ter para ser computada a decisão como uma combinação ponderada das decisões de cada classificador fraco. E esse peso de cada classificador é diretamente proporcional à precisão que ele tem, a quão bem ele desempenhou o papel dele. E o algoritmo, por exemplo, do AdaBoost, que a gente vai ver, ele calcula esses pesos, e tem fórmulas, digamos assim, exatas, e aqui é o que está sendo dito nesse bullet, para fazer a combinação dos diversos Wikilearners. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.